Fala galerinha linda aqui do meu canal, tudo bem? Se você chegou até aqui é porque você quer saber como faz uma camiseta tie-dye, certo? Então eu separei quatro videozinhos, eu fiz uma série, em que eu vou ensinar passo a passo para vocês sobre o tie-dye. No primeiro vídeo a gente vai saber qual é a tinta usada para fazer tie-dye. No segundo vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem essa tie-dye arco-íris. No terceiro vídeo eu vou ensinar como finaliza essa camiseta, como que lava, qual é o procedimento. E no quarto vídeo eu vou ensinar a vocês sobre preço, o custo e por quanto você pode vender se você estiver pensando em ganhar um dinheirinho fazendo tie-dye. Bora lá? Você quer fazer tie-dye, mas não sabe qual é a tinta usada. Você não sabe se tem algum segredo, se existe um lugar específico para comprar, se a tinta é muito cara, que segredo é esse, ela vem de fora do país, ela não vem. Assiste aí, aprende que não tem segredo nenhum e está aí numa papelaria pertinho da sua casa a sua tinta para você fazer tie-dye bem pertinho de você, para você começar a ganhar um dinheirinho ou para você fazer como um hobby. Confere aí. Primeiro providencie essas bisnagas de ketchup e mostarda para ficar mais fácil. A tinta é aquela famosa tinta de tecido acrylex. Existem outras marcas, mas eu conheço mais a acrylex, eu sempre usei a acrylex. Se você quiser pode usar outras marcas também, tinta de tecido comum. Coloca essa tinta todinha naquela bisnaguinha lá de ketchup, mostarda, maionese. Pede para sua mãe para usar o dela que você não vai ficar brava, hein? Colocou toda essa tinta, agora a gente vai diluir essa tinta. Como que nós vamos fazer isso? Vai enchendo o potinho de água, está difícil porque a câmera está bem na minha frente. Vai enchendo esse potinho de água, aí você vai fechar esse potinho, chacoalha bem ele, chacoalha legal e você vai jogar de novo dentro da bisnaga. Você vai fazer isso até esse potinho ficar transparente, ficar limpinho, porque eu quero usar toda a tinta que tem nele. Não quero desperdiçar nada. Então a gente vai colocar mais água porque está sujo ainda o potinho por dentro. A gente vai lavando essa sujeirinha toda, fecha, chacoalha e vai colocando. Ah, Nani, mas no outro vídeo você disse que precisa colocar sal. Fiz o teste, não precisa colocar sal. Só a tinta e a água já é o suficiente. O sal não tem embasamento científico, foi uma dica que eu peguei de outra pessoa, mas eu percebi que sem o sal dá o mesmo resultado. Ó, o potinho já está quase transparente, está quase totalmente limpinho o potinho da tinta. Agora a gente vai fechar mais uma vez, vai chacoalhar e mais uma vez vai colocar dentro da bisnaga. Se você preferir, pode usar uma luva, tá? Mas essa tinta sai facilmente da mão quando você lava. Agora sim, a tinta já saiu bem ralinha e o nosso pote de acrilex, tinta para tecido, já está transparente. Agora a gente vai completar essa bisnaga com a quantidade de água ideal. A quantidade de água ideal para um pote de acrilex é 300 ml. Essa bisnaga minha tem 350 ml, então eu vou colocar até mais ou menos um pouquinho antes de completar para ficar com aproximadamente 300 ml de tinta. E agora o muito importante, chacoalha bem essa tinta. Chacoalha, mexe, remexe para dissolver bem, para ela não ficar rala ou ela não descer. Então chacoalha bem. E aí, essa tinta está pronta para ser usada. E toda vez que você for usar, não se esqueça de chacoalhar. Bom, dúvidas sobre a tinta esclarecidas, né? Espero que as dúvidas agora estejam esclarecidas. Vamos falar sobre a camiseta. A camiseta tem que ser 100% algodão. Ela não pode ser sintética. Ela não pode ser de poliéster. Ela não pode ser sintética. Onde eu vejo se a camiseta é 100% algodão? Você vai ver aqui na etiqueta, que geralmente fica para o lado de dentro da camiseta. Tem que estar escrito 100% algodão. Está vendo aqui, escrito aqui embaixo? 100% algodão. Então, se você fizer com essa tinta para tecido na camiseta sintética, essa tinta vai escorrer demais, o desenho não vai ficar bonito, as cores não ficam muito vivas, porque a tinta não fixa bem nesse tipo de tecido. Para fazer a tie-dye com tinta de tecido, tem que ser 100% algodão a camiseta que você vai usar ou a peça que você vai usar, tá bom? Porque depois não vai dar certo, você vai vir aqui e vai reclamar e na verdade é por conta do tecido que você está usando. Precisa ser 100% algodão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui no canal. Se você não gostou, deixe o seu dislike, até porque a gente não consegue agradar a todo mundo. E não esquece de assistir os outros vídeos sobre a série de quatro vídeos sobre tie-dye. Um super beijo para você. Namastê.